Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Então, eu sou aqui a professora Simone, trazendo para vocês mais uma aula do Eixo Direitos e Cidadania. É uma aula de história bem bacana, bem especial, para a gente falar sobre as lutas por liberdade e os movimentos sociais. Sabia que existe uma relação muito próxima entre esses dois fenômenos históricos e sociais? Pois é. Assim como todo conceito, a liberdade tem um significado ao longo da história para cada época, para cada povo, para cada sociedade. E, ao mesmo tempo, esse significado da liberdade ao longo da história está relacionado à atuação desses movimentos sociais. Então, por isso a gente vai falar nessa aula sobre a liberdade na história e como esses movimentos sociais se relacionam com esse tema, o tema da liberdade. Alguns movimentos que são destaque na história humana, na história brasileira, principalmente, dessas lutas por liberdade que ocorreram ao longo da história e o legado que essas lutas por liberdade deixam para a humanidade e para gerações futuras. Então, é um pouquinho do que a gente vai aprender nessa aula. E, para isso, a gente começa pensando o significado dessa palavra. Afinal de contas, o que significa liberdade? Bom, segundo o dicionário de filosofia, em seu sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre. Envolve a nossa nossa autonomia, envolve a nossa questão do ir e do vir, das nossas escolhas. A liberdade, ela está muito ligada ao indivíduo. Mas é um fenômeno que, para acontecer individualmente, precisa acontecer também coletivamente. Portanto, a história desse conceito, liberdade, perpassa os estudos de épocas e pensadores diversos e registra a interpretação sociais bastante variadas. O sentido positivo da palavra liberdade significa a posse de direitos civis, políticos e sociais. O crescimento da liberdade em qualquer sociedade, sobretudo nas sociedades chamadas de democráticas, é concebido como uma conquista da cidadania. Então, cidadão, ele é de fato livre quando ele alcança a sua cidadania no sentido pleno do exercício dela. Um dos maiores símbolos e uma das maiores representações históricas desse fenômeno, liberdade, é esse quadro aqui. O nome desse quadro é A Liberdade Guiando o Povo. Ele é desse artista, o Delacroix. O Delacroix é um francês que, ao representar essa imagem, ele queria retratar a vitória do povo francês durante a sua revolução. Uma revolução que ocorreu no ano de 1798 e que é um marco na história mundial exatamente para pensar essa ideia da liberdade. Ao falar de liberdade ao longo da história e depois desse advento, a revolução francesa, é preciso também falar do fenômeno da igualdade. Onde há liberdade, há igualdade. Um necessita do outro. Ao mesmo tempo que para isso acontecer, lembra que eu comecei a aula falando disso? É preciso do amor fraterno, da ideia de fraternidade. Porque apesar da liberdade ser algo individual, ela precisa da expressão coletiva para acontecer no âmbito individual. Então, portanto, a Revolução Francesa, quando levantou esse lema da liberdade, da igualdade e da fraternidade, estava pensando nesse princípio do coletivo e do indivíduo como um processo harmônico, inclusive para pensar a própria vida em sociedade. A liberdade na história, no seu sentido político, onde a gente fala de liberdade civil ou individual, é o exercício de sua cidadania dentro dos limites da lei e respeitando os direitos dos outros. A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Em seu sentido ético, trata-se do direito de escolha pelo indivíduo, de seu modo de agir, independentemente de qualquer determinação externa. A liberdade de pensamento, em seu sentido estrito, é inalienável, inquestionável. Reivindicar a liberdade de pensar significa lutar pela liberdade de exprimir o pensamento. Voltaire ilustra bem essa liberdade. Não estou de acordo com o que você diz, mas lutarei até o fim para que você tenha o direito de dizê-lo. Enquanto Thomas Hobbes afirma que o homem livre é aquele que não é impedido de fazer o que tem vontade, no que se refere às coisas e que pode fazer por sua força e capacidade. Mas duas coisas a gente precisa chamar a atenção dessa explicação textual que eu trouxe para vocês. Primeiro, a ideia de que a minha liberdade termina quando a sua começa e vice-versa. É uma linha muito tênue. A gente às vezes não consegue nem perceber e nem saber identificar quando a nossa liberdade termina ou começa a do outro. Então, portanto, é preciso estar sempre pensando nos valores da ética e da moral para poder identificar quando a minha liberdade termina e a do outro começa. Ao mesmo tempo, é pensar essa coisa da liberdade do pensamento e do livre exprimir as suas ideias, do livre emitir as suas opiniões. A liberdade de pensamento é diferente, gente, do discurso de ódio. O discurso de ódio é quando você se refere a uma determinada pessoa, cultura e desfaz ou gera violência. Quando isso ocorre, isso não é liberdade de ideias e de pensamento, é discurso de ódio. A liberdade de pensamento e de ideias é que existam ideias contrárias, isso é um fato, e elas precisam conviver pacificamente, pensando essa ideia de onde a liberdade de um começa e a do outro termina e vice-versa. Por isso, gente, é importante a gente entender, inclusive, esse quadro, a liberdade guiando o povo. Diz muito sobre como nós, principalmente depois da Revolução Francesa do século XVIII, nos relacionamos com essa ideia de liberdade. No sentido com o qual nós lidamos hoje, com esse fenômeno social histórico, a liberdade está muito atrelada às democracias, à ideia do governo do povo, e do povo estar à frente das decisões da sua nação. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse quadro, A Liberdade Guiando o Povo? Fica com esse vídeo aqui. Já já eu volto. Entre os séculos XVIII e XIX, a França foi o país das revoluções. A Revolução Francesa, em 1789. As Jornadas Gloriosas, em 1830. A Revolução de Fevereiro de 1848, que foi parte da Primavera dos Povos. E a Comuna de Paris, em 1871, são eventos que causaram profundo impacto não apenas na política e na história, mas também nas artes. Cada Revolução deixou como herança um conjunto de símbolos, seja na forma de imagens, de vestimentas ou de obras de arte. Em 1830, o pintor francês Ogine de Lacroix apresentou ao mundo a obra A Liberdade Guiando o Povo. Uma tela de 2,60 metros de altura, por 3 metros e 25 centímetros de largura, que conjuga muitos dos símbolos que habitaram o imaginário revolucionário francês da época. Mas, qual o evento inspirou a obra de Delacroix? Em 25 de julho de 1830, o rei Carlos X, defensor do retorno dos privilégios absolutistas na França, emitiu quatro decretos com o objetivo de calar a oposição e consolidar o seu poder. Os decretos determinavam a suspensão da liberdade de imprensa, a dissolução da Câmara dos Deputados, a reforma do sufragio censitário de maneira favorável à aristocracia e a convocação de novas eleições para setembro. Entre os dias 27 e 29 de julho, Paris foi tomada por um movimento revolucionário contrário aos decretos reais. Em 28 de julho, a prefeitura foi capturada pelos revolucionários. A cidade estava tomada por barricadas. Carlos X abdicou do trono. Em seu lugar, Luiz Felipe assume como monarca. A Revolução de julho foi vitoriosa. Sua lembrança ainda é viva em Paris. Em sua homenagem, uma coluna foi erguida no local onde outrora fora a Bastilha. Delacroix foi arrebatado pelo movimento revolucionário de junho de 1830 e decidiu representar o espírito libertário francês no quadro A Liberdade Guiando o Povo, de forma, ao mesmo tempo, alegórica e factual. O quadro apresenta uma composição triangular, dividindo o plano da tela em três patamares. O vértice superior do triângulo é o ponto do qual emana toda a iluminação da tela. Ali está a tricolor, a bandeira símbolo da Revolução Francesa de 1789. A Liberdade avança levando a bandeira. Em sua cabeça, um gorro como os que eram usados pelos sanculotes na Revolução Francesa. Sua roupa remete às representações de guerreiras da Antiguidade. De peito aberto, destemida, ela leva um mosquete na outra mão, arma símbolo da Revolução de 1789. O povo que circunda a Liberdade serve a ela como pilar e pedestal. Ela também faz parte do povo e apresenta a pele suja de fuligem. A fuligem pode ser interpretada como restos de pólvora e do ar do trabalho dos operários nas fábricas. A ação se passa em Paris. Ao fundo, podemos ver as torres de Notre-Dame. Duas crianças participam da Revolução. Uma, no canto esquerdo do quadro, emerge das barricadas, em meio às pedras, com um sabre nas mãos. Ao lado direito, uma outra criança com uma arma em cada mão se prepara para anunciar a chegada da liberdade. Ela simboliza a aurora de um novo tempo, um tempo livre dos privilégios arcaicos da aristocracia. Um homem se levanta entre os mortos e olha para a liberdade. Ele veste roupas típicas de um sanculote. Ele vê na expressão séria e decidida da liberdade que sua luta em 1789 não foi em vão. A liberdade avança sobre os mortos, que simbolizam as lutas passadas do povo, trazendo atrás de si os vivos, que simbolizam os que lutam no presente contra a opressão, representados por um estudante da Politécnica de Paris, um operário de boina e de sabre em mão, e um burguês de cartola, como espingarda em punho. Este burguês seria o próprio Delacroix declarando seu apoio à Revolução. A liberdade guiando o povo está exposta no Museu do Louvre. A tela guia nosso olhar como testemunhas da conclusão de um arco histórico. A luta pela liberdade, que começou em 1789 com a Revolução Francesa, chega à sua conclusão nos três dias de glória de julho de 1830. A liberdade guiando o povo. A arte apresentando a luta popular pela liberdade, celebrando a sua vitória. Então, como vocês viram nesse vídeo, a liberdade envolve todas as classes sociais e todas as gerações. Por isso que eu comecei a aula dizendo a vocês, olha, a liberdade é individual, mas para ela ser um fenômeno concreto, ela precisa passar por essa demanda do coletivo. E também trouxe para vocês a questão de que hoje, o fenômeno da liberdade, principalmente do ponto de vista político, ele é algo muito presente e muito necessário nas sociedades democráticas. Então, assim, quando o Voltaire, que foi um dos filósofos do iluminismo e que basearam essa Revolução Francesa, disse que, por mais que não concordasse com tais ideias, com as ideias do outro, que defenderia até a morte o direito do outro poder dizer as suas ideias, ele estava falando desse convívio entre esses povos, outros classes e questões de, não necessariamente o Voltaire, mas hoje a gente coloca isso também, as questões de raça, de gênero, envoltos nesse fenômeno da liberdade. Então, assim, quem é que briga na história humana, sobretudo pós esse advento da Revolução Francesa, para que todos tenham liberdade? Quem é que está à frente dessas lutas? São os movimentos sociais. Em outras aulas aqui que eu fiz para vocês, eu trouxe o significado disso. Os movimentos sociais são movimentos que podem trabalhar em diálogo ou em contestação ao Estado, aos governos. Cada movimento social tem a sua pauta de luta, o seu programa. Eles atuam em processos conjunturais, que são lutas de longo prazo, ou em processos mais localizados, que são lutas de curto prazo. Os movimentos sociais são as expressões da organização da sociedade civil. Agem de forma coletiva como resistência à exclusão e luta pela inclusão social. Por isso que eu disse também a vocês, olha, falar de liberdade na história, principalmente pós a Revolução Francesa, é falar também do fenômeno da igualdade. Para que a liberdade exista, a igualdade também precisa existir. Então, portanto, é preciso acabar com a exclusão e pensar cada vez mais em métodos, técnicas, processos de inclusão social. É nas ações destes que se apresentam as demandas sociais que determinada classe social enfrenta, se materializando em atividades de manifestações, como ocupações e passeatas em ruas, provocando uma mobilização social e despertando uma sensibilização na consciência dos demais indivíduos. Então, o movimento social também tem uma função educativa, que é chamar as pessoas da sociedade civil, que ainda não estão organizadas, para pensar as demandas daquele grupo social que está reivindicando por algum fenômeno ou para aquilo que é para o bem coletivo de toda a sociedade. E aí eu trouxe essa frase do Luiz Gama, que foi um abolicionista brasileiro do século XIX, que ele diz o seguinte, ao falar sobre liberdade no Brasil desse tempo, no tempo em que ainda existia escravidão. Ele dizia que a liberdade para os escravizados envolvia muito mais do que o simples libertar de uma corrente. E aí ele dizia o seguinte, em nós, pessoas negras, pessoas de cor, como se dizia na época, em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem, essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Então aqui ele já vai conclamando as pessoas escravizadas do Brasil pelas lutas de resistência e de combate à escravização. já naquele século XIX. E quando a gente fala, né, a relação dos movimentos sociais com a liberdade, é preciso dizer que os movimentos sociais, como esse aqui do Luiz Gama, que era o movimento abolicionista, exercem um papel relevante no fortalecimento das causas sociais no Brasil, buscando medidas de inclusão no processo de dar voz às minorias. E quem são as minorias sociais num país como o Brasil? Ora, os povos que formaram o Brasil e que foram subjugados de alguma forma pelo seu colonizador. Estou falando das populações indígenas, dos descendentes de escravizados que aqui vivem hoje, que é a população negra, mulheres, e incluímos aí também nesse conjunto de minorias os grupos LGBTQI+. Então, esses são os grupos sociais que hoje vêm reivindicando medidas de inclusão e processos em que, cada vez mais, as desigualdades reduzam em nosso país. E quando se pensa essa relação, né, movimento social e liberdade, e como esse movimento social atua nessa busca, às vezes, os fenômenos artísticos ajudam a fazer com que o alcance seja maior, né, dessas ideias, desses grupos sobre as suas pautas de luta. E no ano de 1989, né, foi o ano em que o Brasil voltou a exercer a sua democracia, voltou a ser livre. Professora, do que a senhora está falando? Eu estou falando que de 1964 a 1985, o Brasil viveu uma trágica ditadura civil-militar. E durante 21 anos, os brasileiros foram impedidos do exercício da cidadania através do voto. Eles não podiam votar nem para escolher presidente, nem para escolher governadores e prefeitos. Com o final da ditadura civil-militar, em 1985, esse processo só voltou a acontecer diante de muita atuação de movimentos sociais, de esquerda, de direita, né, movimentos sociais religiosos, que passaram a reivindicar pela liberdade, pelo fim da ditadura no país, então, no ano de 1989, foi que finalmente os brasileiros puderam voltar às urnas para eleger o seu presidente. E aí o samba-enredo daquele ano, da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro, lançou esse samba que o título era Liberdade, abre as asas sobre nós. E é interessante porque, assim, muitos símbolos da cultura pop, né, que é essa cultura dos anos 80 e 90, principalmente, usam para representar a liberdade, são asas, né, as asas de uma águia, ou as asas de um pombo, as asas de uma borboleta. Então, todas as vezes que se fala dessa questão da liberdade na cultura pop, né, é as asas que representam esse fenômeno histórico social. E aí a Imperatriz Leopoldinense encantou os brasileiros com esse samba, em que na sua estrofe eles cantavam Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. E aí, mais uma vez aqui, o sambista, ele chama a atenção que para que o fenômeno da liberdade seja efetivo, é preciso que o fenômeno da igualdade acompanhe. Então, por isso que as asas que representam na cultura pop, principalmente, o símbolo da liberdade. E ao longo da história, gente, vários movimentos sociais vêm nessa pauta de luta por liberdade, por igualdade e por justiça social. Certo? São movimentos que lutam pelos interesses de trabalhadores, são movimentos que lutam pelo combate à fome, pelo direito das populações indígenas, do pertencimento a dessas culturas, às suas terras originárias. são movimentos como o movimento feminista, o movimento negro, o movimento de sem terras, o movimento de sem tetos, o movimento estudantil, movimentos LGBTs. São movimentos, gente, que, no caso aqui do movimento sem terra e do sem teto, é muito exclusivo do Brasil. Existem outros países movimentos de moradores em situação de rua, que também seria algo próximo aqui aos movimentos de sem tetos. mas movimentos feministas, movimentos negros de estudantes e LGBTs existem no mundo inteiro, porque esses são as chamadas minorias sociais, são esses grupos que ainda passam por situações em que a sua liberdade e a igualdade de coexistência ainda é ameaçado, porque o fenômeno da justiça social infelizmente ainda não é para todos. e aí por isso ainda há necessidade desses movimentos sociais e dessa reivindicação histórica por liberdade. E aí uma pergunta, quem faz parte então desses movimentos sociais? Quem são essas pessoas? São os sujeitos históricos, os sujeitos históricos que somos todos nós. em alguma medida todos nós ansiamos por liberdade, por igualdade e por justiça social. E ao ter esse movimento enquanto sujeitos da história que nós somos, estamos então sempre nesse movimento de reivindicação dessa igualdade para que haja essa liberdade aonde a gente sempre luta por essas transformações sociais através de projetos. Pode ser um projeto simples, por exemplo, um projeto de coleta seletiva do lixo no prédio que você mora, na casa que você mora, na rua que você mora ou um projeto mais amplo que envolve os poderes públicos e os setores da sociedade. Então tudo vai depender do tipo de liberdade que nós queremos. No século XIX a população negra brasileira que ainda vivia sob o julgo da escravidão tinha como fenômeno da liberdade o fim da escravidão. Era aquilo que significava a liberdade para eles naquele período. E aí cabe a gente pensar na atualidade. O que significa a liberdade para nós enquanto povo brasileiro na atualidade? Essa é uma questão importante e que a gente precisa começar a pensar sobre ela porque nós somos sujeitos históricos. O legado das lutas por liberdade no mundo além desse fenômeno da justiça social da igualdade do princípio democrático também envolve o combate às desigualdades. A Angela Davis que é uma mulher negra estadunidense ela ao falar sobre o combate ao racismo no mundo ela diz o seguinte que a liberdade é uma luta constante é algo que na história sobretudo quando se falou de democracia nesse mundo moderno que a gente vive vai estar sempre presente certo nas lutas de todo movimento social. O Nelson Mandela dizia que viver numa sociedade democrática com fome sem educação e saúde para a maioria é uma concha vazia. Então a gente só vai ter liberdade quando houver a redução dessas desigualdades. E fica sempre a dica né a pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras. Ditadura nunca mais tortura nunca mais censura nunca mais. vamos exaltar a nossa democracia e como disse o Voltaire vamos respeitar as nossas diferenças e aprender a conviver com elas. Afinal de contas numa democracia os diferentes convivem porque a liberdade é para todos. E que tal você conhecer outras lutas e outros movimentos sociais por liberdade na sua cidade? Fale com seu professor ou com a sua professora bons estudos gente e liberdade e liberdade abre as asas sobre nós. Até a próxima aula.